Legal, agora eu estou aqui com o Ivo e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a casa. Ivo, o que te trouxe, o que fez você montar o Tavares e ter essa preocupação com toda essa alimentação saudável e orgânica? Um pouco da coisa da alimentação natural vem um pouco do meu estilo de vida, que é um pouco esse mesmo. Eu tenho uma alimentação no dia a dia bem balanceada. Quis trazer isso um pouco para o restaurante, né? A Ana Soares, que elaborou o cardápio, eu passei para ela algumas ideias, assim, do que eu achava que tinha que ter alguns ingredientes importantes e tal. E aí juntos a gente conseguiu montar, fazer a composição desse cardápio. Tem o apelo do fast food, tem o apelo das coisas do dia a dia que são corridas, né? Da alimentação corrida do dia a dia, mas tem o apelo do natural crescendo, porque as pessoas sentem como necessidade da própria saúde, né? Bom, legal todas as informações que você passou para a gente, mas eu quero saber que receita você tem para o Vida e Saúde. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um pão de queijo integral com tofu e gergelim preto, que o André vai mostrar para vocês agora. Legal, então vamos lá para a culinária. Música Duas xícaras e meia de polvilho doce, três quartos de xícara de fibra de trigo, duas xícaras e meia de polvilho azedo, uma xícara de leite e um terço de xícara de óleo, uma xícara de uma mistura de linhaça, gergelim preto, gergelim branco e semente de girassol, um terço de xícara de shoyu, um terço de xícara de tahini, pasta de gergelim integral, 100 gramas de queijo parmesão ralado, duas colheres de sopa de coalhada seca, um tofu de 500 gramas amassado, 500 gramas de queijo branco fresco, um ovo caipira, sal a gosto. Música Legal, a gente está aqui com a Luciene e ela vai apresentar o nosso pão de queijo de tofu, podemos começar? Sim, então a gente vai misturar os dois polvilhos, polvilho, doce e polvilho azedo. Legal. Colocamos dois polvilhos. Pessoal, lembre de fazer num recipiente grande, porque são vários ingredientes, no final você vai pondo e vai ficar muita coisa num pote pequeno. Fibra de trigo. Fibra de trigo. Misturou tudo. Coloca o leite fervido com óleo. Leite fervido com óleo. Por que você ferveu o leite antes? Então a gente escalda o polvilho, pra ele não ficar com gosto de cru e misturar melhor. Ah, legal. Você viu essas dicas que as pessoas não ensinam, mas a gente ensina aqui. Misturou um pouquinho. Não precisa misturar muito, grosseiramente. Não precisa misturar grosseiramente. Tá. Acrescente shoyu. O shoyu. Lembrando que as quantidades a gente vai passar logo depois que a gente misturar tudo, quando for pro porno. Farrine. Tarrine. Tarrine. Muita gente não sabe o que é o tarrine. O que é o tarrine? Tarrine é uma pasta de gergelim integral. Legal. Pasta de gergelim super saudável, nutritiva. Coalhada seca. Coalhada seca. Que nada mais é do que o nosso iogurte também. É um nome diferente do nosso iogurte. E mistura de grãos. Mistura de grãos. Legal. Agora a gente vai precisar usar as mãos. As mãos. Chegou a parte legal. Ela lavou as mãos, gente. Lavem as mãos quando você fizer em casa. É só ir soltando o polvilho. Quando você coloca o leite, ele fica... Ele endurece. Meio que vira uma pedra. Fica os grãos. É. Então você vai misturar com a mão. Porque é a ferramenta melhor que Deus nos deu. Porque com a colher você não ia ter toda a sensibilidade para quebrar os pedacinhos. Legal. Misturou tudo. Tem que quebrar todos os pedacinhos. Isso. Para não ficar aqueles pedacinhos de polvilho. Para ficar mais fácil de misturar quando você acrescentar os queijos também. Ah, legal. E os queijos, você falou, a gente vai usar o tofu, o branco e o parmesão. Tem muita gente que não sabe utilizar o tofu. Você me falou antes que você escorre a água dele antes. Sim. Você pega um pano limpo, aperta ele até escorrer todo o líquido, o soro, porque senão fica muito úmido. Legal. Então vocês já aprenderam a escorrer o líquido, o soro do tofu, gente. Ó, quebrou, virou uma farofa. Acrescendo o parmesão. Parmesão. Ele fica um pouco seco, mas agora a umidade vem com o tofu. Com o tofu. Certo. E mesmo tirando o soro, ele ainda tem bastante umidade. Ele é um queijo praticamente só de água. Legal. Olha só, já dá para ver que já está dando uma liga. Você mal colocou aí, já está dando uma liga. Interessante. Vai dar uma boa misturada agora ou já vai acrescentar o outro? Pode acrescentar o queijo branco. Pode, eu vou te ajudar aqui. Olha só. O queijo branco também está bem sequinho. Você faz o mesmo processo de apertar com o pano? Não necessariamente, você só tira a umidade um pouco por fora. Você só escorre a umidade, o excessivo. Você só quebra ele para ficar mais fácil de misturar. Certo. Legal. Olha só, gente. Já está quase na textura do pão de queijo. De fazer a bolinha. Eu achei uma coisa interessante, que você não colocou o ovo junto com os ingredientes líquidos antes. Tem algum motivo especial? Como a gente ferveu o leite, a gente espera a massa esfriar um pouco, para quando colocar o ovo não correr o risco de coagular, dele cozinhar na massa morna. Para a gente não ter pedacinhos de ovo dentro da nossa massa, para ficar igual aquele sabor de ovo frito, ovo mexido. Então, mais uma dica para vocês aí de casa. Já dá para pôr? Pode para o ovo. Então, vamos colocar o ovo. Uma unidade é suficiente. Um ovo só. E rende bastante. Você tem ideia do rendimento dessa receita? Então, rende em média um quilo e meio. Um quilo e meio. Isso. Porcionando, a gente... A gente porciona em 50 gramas. Então, seria... Então, 50 gramas para um quilo e meio, a gente tem 30 porções. 30 porções. Mas aí você pode fazer maior ou menor. Fazer maior ou menor. Mas a porção de 50 gramas já é uma porção. Eu já experimentei, gente. A porção já é uma porção legal. Aí, você falou que tem que aguardar... Meia hora descansando. Meia hora descansando. Não esquecendo de acrescentar o sal a gosto. Sal a gosto. Tomando cuidado, porque o parmesão já tem sal, então. Certo. E aí, faz de conta. Vamos fazer o truque da TV. Descansou meia hora. Como você vai fazer as bolinhas? 50 gramas de massa em média. 50 gramas. Ela já tem muita prática, mas é mais ou menos uma bolinha média, né? Nem muito grande, nem muito pequena. Porque ele não cresce muito também, né? Uma dúvida que ela me esclareceu aqui. Porque geralmente as receitas de pães de queijo, sempre tem que untar com bastante óleo. Ela disse que não unta. Ela está usando uma assadeira aqui. Ante aderente não é necessário untar. Ante aderente e não unta. Então é um pouquinho mais saudável. Um pouquinho menos gordura. É como já tem o óleo, não é necessário. Tá bom. E aí, boleou. A gente vai levar para o forno. E aí, vamos ver como ficou. Depois de 20 minutinhos, olha só o aroma que chega. Que pena que a TV não transmite. Isso mesmo. Fala para a gente. 20 minutos de forno. 20 minutos no forno a 180. Se o forno de casa for mais fraco, a 200. Você me definiu a textura e o aspecto dele. Então, mesmo você modelando uma bolinha perfeita, quando vai para o forno ele fica mais rústico, ele estoura. Por causa da água, do tofu e do queijo branco. Esse é o aspecto real dele. A gente vai experimentar. Eu quero que você experimente junto comigo. Sim. Vamos ver. Pessoal, tá uma delícia. E se eu continuar comendo, eu não finalizo o nosso quadro. E o De Carona com o Chef continua semana que vem. Até lá.